A massa de ar seco e frio que cobre o Paraná vai manter o tempo sem chuvas pelos próximos dias. Amanhã ainda faz um pouquinho de frio pela manhã em todo o estado, mas o céu fica bem aberto principalmente nas regiões norte e noroeste. Em Maringá e Londrina tem sol todo dia, mas a máxima não passa dos 24, 25 graus. Em Foz a temperatura fica na mesma faixa, mas o sol deve aparecer um pouco menos. Em Ponta Grossa aí sim teremos mínima de 12 graus e o dia também fica mais fechado. Aqui na capital a previsão para os próximos quatro dias é muito parecida. As temperaturas variam na mesma faixa. De manhã a gente está acostumando aquele friozinho bem típico de 11, 12 graus e a máxima também não passa dos 20. Por enquanto não há expectativa de chuva.